Bem, nós estamos aqui com a dupla Zé Mulato e Cassiano. A gente bateu um papinho, vamos falar um pouquinho de onde esses rapazes vieram. É um prazer enorme. Ui, é muito bom pra nós também. A gente ter vocês aqui, né? Pra nós uma honra muito grande. De onde que é Zé Mulato e Cassiano? Zé Mulato, bom, nós somos tudo farinha de um saco só, né? Certo. Nós somos irmãos. Gosto de dizer que é tudo um saco, sabe? Nós viemos do sudeste de Minas, cidade de dois tamanhos chamada Passa Bem. Passa Bem? Passa Bem. Nascemos por lá e fomos nos caipirizando. Fomos nos caipirizando até a hora de sair. Viemos pra Brasília já em 70. Agora tem um detalhe, dá uns caipiras de olhos claros. Aí vem e faz um contraste com outro caipira ali com olho castanho. Isso aí acaba criando algo diferente. Isso é uma mestiçagem natural. Porque lá em casa nós somos dez, onde eu sou a experiência que deu certo. Depois de me fizeram mais novo, então sinal que foi bem. E aí saiu assim uns três olhos desse tipo do meu, outro do rei do dele. E assim ele tá junto. E a história de cantar, como é que surgiu? A gente sempre gostou de moda de viola, música bem caipira. E fomos criados no meio de Marujada, Batuque, Ladainha, aquela coisa. Isso tem muito a ver com o natural na nossa terra. E a gente já era naquela época, temos um menino fã lá do Zé Carreiro Carreirinho, do Raul Torres e Florencio, Vieira Vieirinha, esse povo. E a gente tinha aquele sonho, achava tão lindo que acabou cantando em dueto. E a gente veio com aquela vontade. Quer dizer, foi acabando achando que acabou sendo encartado igual o Curió. Foi botar o nosso lado caipira pra fora, aprendeu com esse povo e estamos a aprender, tentando aprender até hoje. Então para a gente mostrar o que foi que vocês aprenderam aí, vamos mostrar um pouquinho desse caipira? Vamos aí. Um pedacinho aí pra gente. Você não sabe qual não, eu sei. Lá, lá, lá. Navegando a Zeraia. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Eu sou lobo solitário, sou ave de arribação. Fui forjado nas campinas, nos confins do meu sertão. Navegante das gerais, no lombo de algum pagão. Eu só canto natureza, coisas da minha nação. Minha honra ninguém tira, quando me chamam caipira, agradeço a distinção, veja bem cidadão, pois é. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Defendo nossas raízes, por isso tenho obrigado. Não escondo a minha origem, sou caipira liberado. Minha modinha é singela, igual a flor no cerrado. Mas é sertão brasileiro, tudo que eu tenho cantado. Infelizmente o que vejo, é um bando de sertanejo. Com mania de portada, eu falei, tá falado, foi maravilhado. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Cacique falou e disse, tenho 10 e botei fé, que nós somos caipira. Isso não é pra quem quer, acredito no que vejo. Sou igual a São Tomé, enquanto nós vou caipira, a cultura tá de pé. Negarista é vainade, brasileiro de verdade. Se agulha do que é, toma aí seu mané, pois é. Se me chamam de caipira, fico até agradecido, pois falando sertanejo eu posso ser confundido. Compade, o homem chamou no caipira. Chamou, mas nós não semo mesmo, mas. Semos porque semo e também porque queremos, pra dizer cinco espirro, se eu não se, eis o problema. Então essa história de caipira é excelente, é melhor caipira. Bom, é melhor. É melhor, sem comentários. Porque não precisa de adjetivo, não precisa de sobrenome, nada é caipira e pronto. É melhor porque, é, fica uma definição que nos agrada muito, porque não fica essa confusão de, certo é juiz, certo é isso ou aquilo, esquece esses tempelados. Nós somos caipira e pronto, já tá muito bom. E só tem uma palavra e pronto, tá resolvido. E resolvido. E esse sobrenome. Agora, boa parte dessas músicas também, a composição vem daqui. É, justamente. E quais são os momentos que tem tempo de ir lá e ficar compondo? Porque vocês ficam na estrada, ficam viajando. A questão da composição, a gente não tem um horário definido pra isso e nem senta pra fazer isso. A ideia vem e a gente assimila aquilo ali, vai movendo e de repente a gente tá passeando e fazendo uma música, outra hora senta pra isso e ela não sai como você queria. Então inspiração a gente não comanda, a gente recebe. São quantos anos de carreira? Acho que todos. Espero que não seja todos, espero que tenha muito ainda. É, é os passados que eu faço. Assim, passou. Nós começamos a dupla em 73. Ah, então tem muito pouco tempo, foi o ano que eu nasci. É, é verdade. É, pois então. Pouquíssimo. A nossa carreira é menina, então. Ai, meninha. Mas tu viu como é que é o negócio? Eu considerando, quando gravamos, foi em 78. É, a gravação foi em 78. É, naquela época era muito difícil gravar. Verdade. Hoje todos que nem estão em estúdio, estão gravando. Ai, todo mundo pode fazer uma música só. Até minha sogra gravou. Aí falei, por que não pode gravar também? A sogra gravou e não foi xingamento. O mais normal é esse, né? E o que a sogra gravou? Cantando. Cantando. Então não foi xingando. Só de uma sogra gravar, não ser xingamento, é um lucro. Já é um lucro, já está no lucro. Isso é injustiça com a sogra, né? Bom, a minha sogra, a benção, olha lá o que ela me mandou. Olha lá, fala a verdade, não é bonito? Que nada. Seu rapaz não assombrou até hoje, eu vou dizer o quê? Você vê a farsidade. Você estava falando o seguinte, sogra tem que ter dois dentes. Eu ainda perguntei, mas é bom do quê? Gente, eu não tenho nada com isso. O de baixo, diz que o de baixo é para abrir cerveja, não é? Ah, não sei. Você que falou. E o de cima é para quê? Eu perguntei o de cima, falando é só para dormir direto. Eu sei que falou. Agora você fica só para se dar. Abração para a senhora. Agora tem também esse humor que vocês colocam na música. Porque é um humor que não é aquele humor vulgar, porque a gente pode escutar com a filha e com a mãe. E como que vem aí essa sátira, essa crítica, essa, vamos dizer assim, essa farra que um faz do outro? Você quer essa coisa assim, vamos sintetizar? Nós fazemos parte de uma família de boba alegre. E aí na música? Você fala uma coisa séria, o pessoal confunde o humor com a pornografia. Com vulgaridade. Porque assim, se um trem tem pornografia, mas é engraçado, está perdoado. Ou tem coisa que só tem pornografia, não tem nada. Só tem pornografia. Então se torna uma coisa nojenta. E aí o que é gostoso do Zé Mulato e Cassiano é porque a gente pode ouvir a música com a filha, com a sogra, com a mãe e não vai ficar constrangida, não vai criar. Tanto é, menino, mais fã de nós, não tem nós, não. Mais do que nós, não. Olha, nego fala, fã número 1. Tem fã número 3, que o número 1 é nós. 1 e 2 aqui já tem. É, 2 aqui. Nós gostamos demais de nós, é possível. Diverto, olha, você vê. Tanto é que a luta que a gente vem travando. Contra tanta... Nego bombardeando a gente de metalhadoria, gente com estilinho, ele lutando. Estamos de pé até hoje? Ainda permanece. Então vamos mostrar um pedacinho aí uma dessas, assim, que são mais de boba alegre, mais farrista. Você quer uma música, não, vamos fazer uma coisa prática. Vamos. Você quer uma música, assim, que é uma utilidade pública? Pode ser. Vamos cantar o doutor do Zanerder. Olha, os rapazes, depois dos 35, alguns até antes, para ser sincero, precisam fazer o exame da próstata. Olha aqui o incentivo. Você sabe o que aconteceu? É porque justamente o tabu maior contra esses homens é justamente os nossos amigos, mais caipiras, mais intelectuais. Então justamente nós pegamos essa bandeira e falamos, gente, para com isso. O que é um anel? Ciumbeta. Que coisa é essa? Então, gente, é o seguinte. Mas isso é porque quem tem, tem medo, compadre. É por isso. É, é, é. Você larga de fez curva e vai fazer o trem. É, olha, começa desse jeito. Nós vamos falar de uma coisa engraçada, mas ao mesmo tempo muito séria. Um abração a todos os urologistas do Brasil, que tem salvado muita gente, apesar de rejeitado. É, é heróis, é heróis. Cantar para vocês, então, o Doutor dos Anéis. Prestem atenção. O meu compadre teve um problema na próstata E o Doutor suspeitou de um tumor maligno Passou para ele um exame que é benéfico Mas o compadre não achou lá muito digno Ele jurou que levaria para o túmulo A virgindade encerrada no sarcófago O que o Doutor passou para ele achou o cúmulo Ficou cismado do Doutor ser antropófago Antropo o que, compadre? Apófago, compadre. Apófago. Antropófago é aquele que come o semelhante. Come mesmo, compadre. Nesse caso que come gente. É, ele que vem contra a pavagagem Com a estúcia vacina de mim Tu vai moer no pó, compadre. Compadre, baixa o porrito. O homem quer ajudar o senhor. Sei lá. Livrar o senhor do mar pior. Ei, compadre, deixa de ser atrasado Vira o anel e larga de churumela É só um exame e um dedo encapado sou Se o senhor é firme Não vai lhe deixar sequela Ó, compadre, também só não pode É o senhor, na hora que sair de lá Achar o doutor muito mais ajeitado Aqui quando chegou Ah, mas que dia, rapaz Esse mar aí não tem cura não O que, o que, o que Cumpadre, faz o seu PSA bem rápido Para medir o seu antígeno prostático Se acaso for cair na malha orológica Oh, danado Espera que o doutor ainda é simpático Isso aí não Desfaça logo desse jeito mórbido Porque a sua vida está no ápice É bem melhor ser aparcado, vivo, vívido Do que um machão tendo o seu nome Numa lápide Que tarde, compadre Aqui já é esse compadre fulano de tarde Muito macho É, e burro também, né, compadre É, o FTM é uma dedada num buraco Feito pela natureza, sem problema nenhum Do que o doutor tem que passar a mão no canivitim Não é que chama o canivitim de doutor Ah, é o tal bisturico O tal bisturico, pois é Aí já abre a janela na escadeira do compadre Já não é só o dedo, tem que enfiar a mão toda Esgravou o tal trem na unha E compou que nem adianta mais Então é só Adem Ei, compadre, deixa de ser atrasado Vira o anel e larga de churumela É só um exame e um dedo encapado Se o senhor é firme Não vale deixar sequela É, compadre, eu fui lá e fiz o trem É Fiz e o trem foi bom Foi lá tudo É, você foi e fez É, mas tem que ir mesmo É, vou lá fazer o trem, senhor E gente Vai cuidar do anel O doutor não é assim cachorro Tem gente que nem vai lá Começa com uns tipinhos esquisitos Um cabelinho partido na banda A mão vinha me amola A culpa não é do exame não, compadre Você tem efeito de fábrica Gente, vai cuidar do anel Com o terceiro, hein Se azedar, compadre, já era Muito, muito bom, viu Muita babá isso agora Daria pra gente ficar aqui muito tempo, né Mas também não vamos abusar Até porque a Márcia já tá ali com o cafezinho A pamonha assada Pão de queijo quentinho Nós conversamos tanta coisa Nada tão importante como essa agora Agora entrou num assunto Que tem futuro, eu acho Esse tem futuro Olha, nós queremos agradecer E ficamos aqui extremamente honrados E muito felizes E vamos falar aqui Pra gente encerrar aqui também A gente não podia deixar de comentar Uma grande perda Já que nós falamos do caipira Que nós tivemos agora nos últimos dias Que foi o tinoco O tinoco é mais um estreio do roncho Da poesia que caiu Agora vocês sabem que mais do que nunca Vocês têm que permanecer aí Por muitos e muitos e muitos anos O maio é que os ronchos Rápam o dedo na viola O caipira não toca a harpa, não é? Não é? Isso na verdade é muita responsabilidade pra gente Pois é, porque agora vocês têm que permanecer bem mais Porque é um baluarte como o tinoco Esse pessoal todo O tinoco, o saque de carreirinha Autores de Florença E tantos outros Tinha um carreirinho de pardinha Isso Tinha um carreirinho de pardinha e tal Isso foi espelho pra nós Nós é que era menino naquela época Então nós vamos cantar pros meninos hoje Eu espero que os meninos aprendam E cada dia conscientiza mais Que ele é brasileiro, pé achado E brasileiro mesmo É isso que a música a hipira faz É isso O nosso homem é isso E agora que vocês falaram dos meninos Eu quero aproveitar e mandar um beijo Bem carinhoso pra garotada Especialmente a garotada Lá os rapazes do colégio dinâmico Que eles estavam lá assim Ó, tem Zé Mulato e Cassiano Os meninos aí de 15, de 16 anos E vocês aproveitem pra não perder o dinamismo Aí no dinâmico Porque é o seguinte Temos que aprender e ficar feio Os meninos vocês acham que chegam lá e cantam Ai, se eu te pego Não, nós estamos cantando assim Ai, se eu pegasse Ai, quando eu pegava Era assim Pois é, você sabe A espingarda lá Que a gente tinha que falar aqui Mas não dá tempo Isso é no termo que pegava A espingarda agora já estava com a outra parte Não, virou estilingue mais vezes E essa dupla é assim São eternos meninos Que a gente tem aqui Esses meninos que fazem a alegria Que fazem a viola Que fazem o caipira Que faz a gente sorrir E faz a gente ser feliz Muito obrigada, Zé Mulato Muito obrigada, Cassiano Agradeço pela oportunidade E a sua presença Ajuda Foi muito bom Conhecer você assim De pé E ainda começar trabalhando logo Isso é muito bom Gente Abração Então E a sua presença